A polícia civil de Arassatuba prendeu o suspeito de matar dois frentistas na última terça-feira. Olha que coisa, gente. Os policiais agora querem saber se há outros envolvidos no crime. Veja só. Anderson dos Santos Castro, de 23 anos, foi preso dois dias após ter assassinado a tiros Gerson de Carvalho, de 44 anos, e Ademir da Silva Lima, de 33. A polícia conseguiu chegar até ele após receber várias denúncias. Na delegacia, Anderson confessou o crime. Ele alega que um dos frentistas teria saído com a mulher dele. Mas nós estamos vendo ainda, é uma história ainda que não está comprovada. Ele matou o outro também, ficou estranho. Então a gente suspeita até que ele tenha um mandante desse crime que ele não está querendo revelar. Porque se o crime foi feito com o mandante, com o pagamento ou promessa de pagamento, isso qualifica o homicídio. Então a pena é maior. E ele alegando que foi passional, ele tem mais história para se defender no juro e tal, fica mais fácil para ele. As vítimas eram frentistas deste posto de combustíveis em Arassatuba. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira, enquanto os dois homens trabalhavam. A versão apresentada pelo suspeito não convenceu a polícia. As investigações vão continuar, já que existe a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Para concluir o caso, o delegado vai ouvir mais testemunhas. Porque para ele existem muitos pontos a serem esclarecidos. Ele mesmo fala que depois do crime, ele teve ajuda na fuga. Alguns amigos pegaram ele de carro e ajudaram ele, só que não quer revelar quem são. Então no mínimo quem ajudou na fuga deve ter quem forneceu a arma, porque ele deve ter devolvido a arma para a pessoa, porque ele não quis entregar, falou que jogou no Alagoa, a gente sabe que é mentira. E pode ter ainda um mandante nesse crime ainda. Nós vamos apurar agora nesses 30 dias que nós estamos para investigar. Anderson teve a prisão temporária decretada por 30 dias e foi levado para a cadeia de Penápolis. A mulher de Gerson de Carvalho também não acredita que o marido tivesse envolvimento com a namorada do suspeito. Eu penso que foi um crime premeditado, mandar matar meu marido, porque mexer com mulher dos outros jamais, inimizade ele não tinha. Eu não sei se aconteceu alguma briga, algum desentendimento no posto, porque não tem um motivo. Igual ele está alegando que mexeu com mulher, com um ex-amante dele, sei lá, mas eu não acredito nessa hipótese. Não acredito mesmo. A dor vai ficar, a dor vai ficar. A gente só pede justiça, né, que está sendo feita, né, e que ele pague. Olha, nós estamos acompanhando a banalização absoluta da vida. É preciso pensar muito seriamente sobre isso. Está se matando por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Alguma coisa está muito errada. Muito errada.